É a final agora galera O povo aqui tá trouxendo, a maioria trouxendo pro saca mano Olha, recebeu informação, quem tá travando o stream pega uma internet de maia Mangaram o recado aqui, comprem internet decente Que mancada Já tá valendo galera? Já tá valendo Cyrax vs Erman Veja o som de feio Agora é hora de voar Opa Ai mano, esse como dói Acho que eu entendi a estratégia do saca Caralho Tem um fake Se o cara pegar Cermak é outra história mano Parece que Diogo tá um pouco abalado com a última luta Entre os dois Opa 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 Any machine consulted with the Opa 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 Oca SACA MOTO! Eu podia mudar as câmeras, mas fora isso! SACA MOTO! Opa! Iiii! Opa! SACA MOTO! Falou, essa redinha, não! Se o SACA ganhar agora, acabou! Nossa, belo antiaéreo! Thiogo... Hum, catou! O jogo parece um pouco mais abalado do que a última partida entre os dois! Belo dive! Tocou o chapéuzinho ali, na verdade! Enganou ali! Fuglau é um cagoso! Fuglau tira o chapéu, mano! Tira o chapéu e te bate com ele! Não, 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 não! Eu ouvi babalha de se ganhar! Quem respondeu? Cara que não! Hahaha! Eu ouvi babalha de se ganhar! É mancada! É mancada! Babalha tinha mancada! Opa! Tá, tá, tá revivendo! Tão pedindo esteja de fatality aí! Estão pedindo esteja de fatality aí! Oh, esteja de fatality eu concordo! Opa! 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 Quase! Opa! 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 Quase! Opa, será? Uh, saca a moto Oh, saca a moto Mano, esse combo dói, na moral Olha isso, mano A vantagem do Cyrex é que se ele pega, ele destrói Sim E a vantagem do Kung Lao é que ele é fácil de entrar na defesa do adversário E faz de combate também Ai, meu Deus, saca Pelo amor de Deus, cara Segure o bloqueio até o fim, cara Não se desesperem Giradinha E o combustível aí que tava na primeira guta Que agora tá caindo, mano O linho da rã Ou do macaco Teleporte O linho do macaco Hospital, hospital Dois a dois Dois a dois Diogo tá Quer provar pra mim que a rede dele pega esse peixão Peruta lançou um intimato Se perder Vai a pé Ó, galera, é o seguinte Se o saca ganhar, acabou o campeonato Se o Diogo ganhar, tem mais outras Tem mais outras ainda Saca dropando uns combos Uh Chapéu na cara Uh, dropou Oh, louco Saca perdeu o porto Uh Não deu nem tempo de reclamar da perdida Não, ixi Deu na cara Saca ligou o turbo ali, mano Igou o boost ali Boa dor até ligueada essa do saca, cara Sempre tem a cara do SAC Sempre cata Sempre cata Mesmo crescendo o bloqueio Dificilmente é Oh, louco Olha esse dano Mano, tira muito vida Oh, louco Deu tapinha no peito e falou Você é meu, nega Oh, louco Nossa, ele deu Macetinho Opa Opa Eita Que dramático é essa final Match point para SACA E reset point para Diogo Eita 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 Ah, giradinha Do mal Kachuga Aí, ó, mano Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Sentiu a vitória Será que leva SACA SACA Não, ele tá guardando Kachuga SACA Sacamoto SACA Sakamoto Japonês falou Sushi de mim, não Sushi de mim, não SACA Não gostou Obrigado.